Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu vim trazer uma proposta de make pro Natal. Sim, gente, vocês pediram muito lá no Instagram, então aqui estou. E eu espero muito que vocês gostem, assim como eu, gente, eu estou apaixonada. Já lembrando vocês, já aproveita, já deixa o seu like, o seu comentário no final do vídeo e se inscreve aqui no canal. Então simbora pro tutorial, porque tá mara. Eu vou começar a make aqui, uma inspiração pro Natal. Já consertei minha sobrancelha, vou pegar um espelho aqui de auxílio e já passei corretivo pra fazer uma base pra minha sombra. Vou usar essa paleta aqui da Essence, que eu usei ela há pouco tempo, a primeira vez, e eu me surpreendi com a pigmentação dessa paleta, eu não dava nada pra ela. Depois que eu descobri, ó, vou fazer um swatch aqui pra vocês. Olha isso! Ela é muito pigmentada. E eu vou usar ela pra make de hoje. Vou começar usando esta cor aqui, vou fazer o côncavo com essa cor. Vou começar marcando o côncavo. Agora eu venho com o pincel de limpo, de esfumar, e venho esfumando essa sombra. Dos dois lados, deixei o côncavo bem marcado, com aquele tom caramelo. Agora eu vou fazer aquele cut, meio cut, usando esse corretivo aqui, ó, da Tracta. O meu é na cor claro. Vocês viram que mudou a embalagem, né? Do corretivo da Tracta. Tá menorzinho, mas só que vem mais produto agora. Agora com a mesma paletinha ainda, eu vou vir com essa sombra aqui, ó. E esse pincel mais denso, pra eu conseguir pegar bem a sombra e ela pigmentar. Vou passar em toda a região do côncavo. Quer dizer, do cut, né? Agora com a mesma sombra de início que eu comecei, eu só vou esfumar aqui, ó. Pra fazer essa transição, porque senão fica marcado, fica feio. Aí esfuma, esfuma, esfuma. Pra fazer a transição meio na diagonal. Vou fazer o delineado com essa caneta, da Kat Von D. E vou fazer um delineado de respeito. É Natal, Natal pede um delineado, né? Na parte do cut, eu vou fazer ele mais fino, pra não sumir tanto o desenho. Pronto, já fiz aqui o delineado dos dois lados. Aí, vocês vão reparar que desse lado tem uma marcação aqui, ó. Tá vendo? Em prate, meio dourado, meio prateado. Eu usei este delineador aqui, holográfico, da Louis Ansi. E eu vou fazer do outro lado pra vocês verem. Mas pra dar uma delimitação no cut, pra ficar mais marcado. Acho que dá um tchan, dá um charme na make. Vamos lá. De rímel, eu vou usar esse daqui também, da Louis Ansi. Que ele tem essa curvatura. E eu amo super. Lembrando que eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu tô usando no box de informações, tá? Aqui embaixo. Depois que eu terminar a parte dos olhos, eu vou ir pra pele, tá? O que que eu ia falar? Ah. Meu Deus! Olha aonde foi parar os cispos x. Vocês estão vendo? Essas coisas só acontecem comigo, gente. Como que meu cispos x foi parar no meu pé? E eu vou usar ele, meu Deus. Eu vou usar nesse modelo, que ele é longo, só que ele não é tão cheio. Porque eu não posso usar muito cheio pra não tampar o meu desenho, o meu detalhe do cut. Aí qual é a graça, gente, ter feito todo esse desenho. Então eu vou usar esse modelo aqui, tá vendo? Que ele é mais longo, só que ele é mais ralinho. Já apliquei os cílios pro x. Olha a diferença que dá na make. Agora vamos pra parte da pele. Depois eu finalizo aqui, tá? A parte de baixo dos olhos. Vou começar com esse detox aqui da Bruna Tavares, que eu amo. Tem essa um antioxidante pra pele. E segura, faz segurar muito mais a make. E eu tô um pouco pra cá, né? Tem que vir mais pra cá. Eu tô nessa agora, gente, de fazer os olhos primeiro. E depois a pele. Por quê? Porque caso caia algum resquício, se você usa uma sombra muito quixarela, aí o que cair aqui vai borrar tudo, vai ferrar tudo a make. Já esperei dois minutinhos, a pele absorveu o outro produto que eu passei, da Bruna Tavares. Agora eu vou vir com o Biang. Esse meu é o Glow Primer, porque eu gosto do efeito que ele dá. Fica a pele um vício bonito e ajuda a ter... É um tratamento isso daqui, né, gente? Serve como um primer e ajuda nos poros, colágeno. E não tá saindo. Isso daqui que faz a minha make durar horrores, horrores. Eu não consigo ficar sem. Na preparação de pele, esse produto aqui não pode faltar. Tanto que ele já tá acabando e eu preciso comprar outro. Que eu amo. Esse produto aqui é vida. E o bom é que ele dá um efeito lifting na pele, sabe? Na hora que você passa, você já sente ele esticando. Como ele é um tratamento anti-age também. Então ele ajuda. Olha o vício. Que bonito. Eu adoro. E não pode esquecer a região do pescoço também. De base, eu vou usar essa daqui da Forever You. A minha cor é a Light. Essa daqui que eu amo. Porque dá um acabamento super bonito. E a minha esponjinha umedecida. Que vocês sabem que eu sou viciada. Essa daqui da Marissa Ad. Então vamos lá. Vou passar em todo o rosto. Antes do corretivo, eu vou vir com esse corretivo escuro da Dalla Makeup. E vou fazer o contorno, tá? O segredo pro contorno espalhar com mais facilidade é a esponjinha tá úmida, tá? Porque se ela tiver seca, menina, vai ficar tudo manchado seu rosto. Então vamos espalhar esse contorno. Agora eu vou vir com o mesmo corretivo. Vou vir com esse corretivo aqui da Tracta. E vou iluminar as partes que eu quero realçar. Já terminei de espalhar aqui o corretivo e o contorno. Deu certo. Agora eu vou fazer aquele bake e cozinhar o pó na minha face. Com esse pó aqui, ó. Da minha make, o pó banana. Que eu gosto muito dele. O bom é que ele não deixa voltar a minha olheira, tá? Porque eu sofro daquele negócio que tem pó. Dependendo do que eu passo. Ele faz voltar a olheira. Volta tudo que o corretivo cobriu. E esse pó aqui não. Esse e o da Zanf, eles são muito bons. Pra quem tem olheira. Então vamos lá. Enquanto eu deixo o pó cozinhando na minha pele. Eu vou voltar com essa sombra e fazer a parte de baixo. Essa sombrinha aqui de caramelo. Passar um pouquinho de corretivo aqui. Só no cantinho. E vou usar essa paleta maravilhosa, gente. Olha que linda da Zanf. Vou usar um pouquinho desse brilho. Ó, gente. Terminei de aplicar o brilhinho aqui. Eu achei que ia dar ruim. Acho que deu bom. Não achei que ficou ruim. O que vocês acharam? Acho que saiu um pouco do comum, assim. E agora eu vou vir com esse pó. Pra varrer tudo. O pó solto, né? Que eu usei. Vou vir com esse daqui 02 da Vult. Inclusive, está acabando. Porque eu amo. E de contorno, eu vou vir com essa paletinha aqui da minha make. Vou usar esse daqui. Antes de vir pro blush e pro iluminador, eu vou vir com essa bruma aqui da minha make. Coloca um leve brilhozinho. Vou passar no rosto todo. Pra tirar o efeito do pó. Pra ele aderir melhor na pele. Antes de secar por completo a pele, eu já venho com o iluminador. Esse daqui da da Pop. Na cor 3. E eu vou passar abaixo da sobrancelha. Aqui, no nariz. Vocês vão vendo. Pele devidamente iluminada. Vou vir com esse blush aqui, ó. Pra quem disse. É tercieto? Que fala? Não sei. Veio o contorno, o iluminador e o blush. Eu gosto que ele tem uma cor. A cara da riqueza. Ó. E venho aplicando um pouquinho. Porque ele é super pigmentado. Super. Se você tá me acompanhando aqui e não me segue ainda. Aproveita lá pra me seguir. Vou deixar o Instagram aqui embaixo. Tá? Porque por lá eu sempre passo dicas. Tô sempre conversando com vocês. Meu dia a dia. Tudo que eu encontro de dica legal eu passo por lá. Tá? Lá no Instagram. Então aproveita pra me seguir. E se você não é inscrito aqui no canal. Aproveita pra se inscrever também, mulher. Pra ficar por dentro. Todas as postagens que eu fizer aqui. E não esquece de ativar o sininho notificação. Tá? Pra você receber aí a mensagem. Quando eu postar vídeo novo. Porque às vezes o YouTube tem essas graças de não avisar. Então, né? Vamos evitar já ativar o sininho. De batom eu vou usar esse daqui da Brutavares. Na cor Bruna. Esse daqui, ó. Maravilhoso. Gente, Natal pede um batom vermelhão. Bom, meus amores. Então é esse o resultado final da make. Me contem o que vocês acharam. Eu confesso que eu me surpreendi com esse brilhinho. Mas eu achei que deu um toque especial. E super fácil de fazer. Então eu quero ver vocês reproduzindo. Me marquem lá no Instagram. Se vocês se inspirarem nessa make. E não esquece de deixar seu comentário. E seu like. Porque eu quero muito saber o que vocês acharam. Se vocês gostarem bastante. Eu vou trazer mais propósito de make. Tanto pro Natal. Pro Réveillon. Pras festas. Enfim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Do resultado assim como eu. Eu amei. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.